E aí rapaziada, firmeza? Leo Coben Jr. aqui. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto totalmente diferente do que meu canal é proposto, né? Sempre falei sobre Mortal Kombat, né? MKP em geral. E hoje vou falar sobre The Last of Us. A série acabou de acabar, né? Tava passando na HBO e ela veio fazendo um barbúdio aí. Bastante barulho. Muita gente gostou, teve críticas, algumas críticas bem fundamentadas, outras não, né? Mas lembrando que The Last of Us, ela é baseada num jogo. Esse jogo é desde 2013. Então todas as ideias, todos os conceitos já vem de muito tempo atrás. Antes, inclusive, de algumas certas nomenclaturas que algumas pessoas estão falando hoje em dia. Cara, analisando a série em si, a série é boa. É obra-prima, essas coisas, não. Comparando com outras obras, não. Mas ela é assim, a melhor série já feita baseada em jogos. Infelizmente, na nossa história, a gente não tem nenhum bom exemplo referente de adaptação a algum game. Principalmente filme, né? Quantos fracassos? Inclusive Mortal Kombat. O que é que presta? Nada presta. Eu lembro que o de 95 tinha feito muito barulho, o pessoal tinha gostado. Apesar de ser muito diferente, né? Foi baseado numa ilha e tal, mas... Sabe, né? Não chegou a usar aquelas coisas todas, né? Hoje, olhando os efeitos especiais e tudo e tal, aí fica um pouquinho mais... Então vai mais, pega mais pela nostalgia. Esse filme que lançaram recentemente, nossa senhora, meu. Eu não tenho nem o que falar. Então, ou seja, a gente começou a dar um pontapé inicial agora, né? De como se deve fazer uma adaptação baseada em um jogo, né? Pro cinema e pra séries. Telescope em si, é muito fiel ao jogo. Fizeram muita coisa legal, preencheram coisas que a gente não tinha respostas. Alguns canais aí estavam pedindo uma DLC sobre a história do Bill. E eu acho que tiveram, né? Depois reclamaram. Faça a minha biblioteca do porquê. Ou talvez eu sei, eu só saiba, né? Mas, por exemplo, a história da mãe da Ellie, né? Tivemos lá, foi tirado dos quadrinhos também. O episódio da Ellie na época da escola. Quando ela conheceu a Riley, né? Da DLC, Left Behind. Então, eles conseguiram preencher algumas coisas. Mesmo que não seja canônico. Eles meio que preencheram algumas coisas que ficaram até interessantes. Só que o que foi que a série pecou? A série pecou em ter apenas focado na parte do relacionamento do Joel. Da Ellie, né? Entre outros personagens. Mas, ação. Cara, faltou a ação. E tipo, por mais que eu ame The Last of Us. Eu adoro a história do primeiro. Principalmente no segundo. Né? Que é a parte 2. Mas, faltou a ação. Essa cena do último episódio do Joel no hospital. Cara, era pra ter sido épica. Era pra trazer suspense. O cara ali, porra, matando geral. O True Joel lá. O pessoal queria que o Joel fosse aquele cara semelhante ao jogo. Ah, mas é porque no jogo é de um jeito. Lá você tá controlando. E na série, poxa. A gente tem filme de zumbi. A gente tem filme de ação. A gente tem filme de pessoa sair invadindo. Por que que não deram esse presente? Gente, a série já tá recheada, cheia de fanservice. Isso é verdade. Só que se ela tivesse preenchido isso, com certeza teria ficado muito melhor. Ou ter colocado um episódio a mais, né? Se tivesse colocado 10 episódios, apesar que o primeiro, né? Que tem o maior tempo, era pra ter sido 2. Eles poderiam ter pelo menos colocado mais um e ter preenchido algumas lacunas. Inclusive ter colocado algumas cenas de ação. Também tem a questão dos infectados. Muita gente sentiu falta. No jogo você vê bastante infectado, né? Teve alguma parte que você só vê humanos, de fato, quando você tá jogando. Só que, por exemplo, agora nesse último episódio, era pra ter, também não teve. São críticas válidas. O que a gente tá comentando agora. Porque pra uma série, né? Onde o sistema pegada é outra, diferente do jogo. Uma que você tá controlando. Mas teve algumas críticas que, nossa senhora. Teve uns rapazinhos aí, né? Tiozões, né? Já barbudos e outros. Tipo, que tudo pra eles é viés político, é lacrate, é não sei o que. Que, tipo, véi... Algumas coisas, eu escuto tudo, eu vejo tudo, até porque eu acho ridículo você ficar... Ah, eu sou da bandeira tal, eu só escuto isso, diferente a bolhas. Não, eu acho que todo segmento tem uma coisa legal que você pode extrair. Eu cresci assim, vendo assim, conversando com diferentes, eu nunca tive problema com isso. Independente do meu viés político, da minha posição, eu consigo, sim, escutar os opositores, sem ver como inimigos. Sem ter que odiá-los. Mas, por exemplo, o último episódio, penúltimo episódio, perdão, nós tivemos o personagem David. O David no jogo, a gente não sabe muito sobre ele, mas é que ele é um líder de um grupo. Isso nós sabemos. Na série, colocaram ele como um líder religioso. Pessoal, na nossa história, quantas vezes a gente viu líderes comunitários, líderes religiosos, que se aproveitaram da ingenuidade e da inocência de seu grupo, de seu povo, pra lucrar, pra enganar, pra mentir. É novidade? Não é. A história do David é a mesma coisa. Aí os caras, não, porque tá atacando, tá atacando o povo cristão. O cristão. Pessoal, os cristãos que estavam ali, estavam sendo enganados por um cara. A menina comeu lá, parte, né, não sei se o YouTube permite falar, parte do corpo do pai, né, porque... Como eles falam, um cani, sei lá. E cadê a maldade nela? No restante do grupo? A crítica ali era apenas ao líder deles. Vocês não conhecem aquela frase? Você quer saber quem a pessoa é de poderes na mão dela? Pronto. Um líder comunitário, um líder religioso, principalmente no cenário apocalíptico, é normal isso acontecer. Aparecer sempre um esperto pra querer enganar os trouxas. Mas os caras querem fazer o barbude pra... Ah, porque tão atacando religião tal, tão atacando um cara, não tem isso. Não, mas a Ellie, porra, a Ellie falou... Você acredita nisso o quê? Cara, olha o contexto dela. O pessoal vive dizendo que coisa fora de contexto gera pretexto. Pega o contexto da Ellie, como ela cresceu. Ela teve pai, ela teve mãe, ela teve que ensinamentos, qual foi a cultura dela. Entendeu? Então, tipo, eu fico admirado... Cara, eu não suporto radicalismo, fundamentalismo, extremismo, seja de um lado ou seja de outro. Porque só vão te levar a ter preconceitos, cara. Só vão te levar a interpretar, no caso que isso é uma interpretação, As coisas levando pra um lado que não tem nada a ver, é um lado negativo. Ali não existe uma crítica ao povo cristão, ou qualquer religião que fosse. Ali a crítica é baseada num cara, né, que de forma... Pra eles... Fosse bom pra aquelas pessoas, aquelas pessoas... Ah, o nosso líder é bom e tal, mas por trás o cara era sujo. Olha pra nossa situação atual e vê se não existe isso. Nós não temos isso. Entendeu? A questão da diversidade. A diversidade sexual dentro do jogo sempre foi explícita. Pega Left Behind, nossa DLC, a história da Ellie com a Riley. Tudo acontece de forma natural no game, na história do game. Não existe forçação. Não existe essas coisas de você ter um personagem pronto, um personagem que já foi criado pra gente, e simplesmente modificam esse personagem. No dia pro outro o personagem é asiático, no outro dia ele é branco. Não tem. Entendeu? No jogo. Na série eles fizeram isso. Também é uma crítica, porque eu não gosto disso. Tipo, eles querem, como se tivesse mostrar pra gente, ó, não se apegue ao personagem. Amanhã ele pode estar diferente. Ou seja, não se identifique. Que é uma das coisas bacanas que, apesar que o jogo não é pra criança, mas uma das coisas bacanas que a gente geralmente vê, quando você se identifica. Quando você era criança, ah, tinha um Power Ranger, qual que você é? Ah, eu sou vermelho, eu sou azul. Cavaleiro dos Odigos. Ah, eu sou o Shiryu. Ah, eu sou o Seiya. Entendeu? Por que que você se identifica? Entendeu? Shiryu, cabeludo, dragão nas costas. Você já imaginou se faz uma adaptação com Shiryu? Negão, por exemplo? Nada contra, até porque tem que ter também, mas modificar um personagem eu acho ridículo. Já existente. Pegaram a Shun, botaram a Shun mulher, meu. Ai, cara, não me entra, mano. Não me entra, mano. Fizeram a Shun. E vocês estão ligados que o Shun é um dos personagens principais, porque lá na saga de Ad, você sabe quem que ele é, né? Então, tipo, cara, a gente conseguiu dar um pontapé inicial. É a melhor adaptação de um game, sim, a nível série. A nível filme, nós não temos. Entendeu? Ainda. Eu espero muito que, por exemplo, esse filme do Mario seja bom, do Sonic seja bom, mas ainda não é... Não chegou a impactar. São filmes bons. Entendeu? Do Mario ainda não... Eu espero que seja algo bom. Do Sonic... Vocês viram que a Pera Montferi teve que modificar, porque eu CGI primeiro, mas ainda bem que eles escutaram os fãs, né? Mas, assim, antemão, cara. Vamos torcer que a indústria agora comece a perceber que a indústria do game é o que mais rende. Então, se eles quiserem pegar a carona, é aprender como se faz a adaptação. O sucesso de The Lost of Us agora aprovou isso. Apesar das falhas que The Lost of Us, a série teve, muita gente criticando a atriz, a Bela, ela interpretou bem e tal. Eu gostaria muito de ver algo muito semelhante ao que tem no jogo, porque eu não consigo visualmente vendo, eu não consigo ver a L na Bela. Só que ela interpretou bem. Tipo, ficou... Entendeu? Tipo, dá pra engolir, mas não é aquela figura que a gente já tá familiarizada, né? Que a gente já tá acostumada. Assim como o Pedro Pascoal, que fez o Joel, né? A gente imagina aquele cara durão, texano. Mas é... Ficou, cara. Ficou legal. Eu não vou ser hipócrita aqui, tacar o pau e falar... É... Acho que o que dava pra criticar, de crítica fundamentada, realmente são essas partes que realmente faltaram. A série corrida demais, muita... Muita ação que eles poderiam ter valorizado ou não valorizado, principalmente aquela cena do Joel. E é isso aí. Vamos torcer que... O pessoal da Netherrealm... Por favor... Aprenda. Eu espero há tanto tempo um filme que preste de Mortal Kombat. Né? Esses No Blind aí parece... Show de bola, mas é adaptação de animação, né? Desenho. Mas vamos ver se a gente consegue fazer futuramente um bom filme. Pessoal, essa é a minha crítica, tá? Eu não tenho nada a ver com Mortal Kombat, né? Mas... Tem a ver com games. E eu espero muito que um dia Mortal Kombat faça algo semelhante ao que The Last of Us fez. Pra gente conseguir pelo menos algo razoavelmente bom. Porque... Só frustração, cara. Só frustração. Viu? Valeu! Valeu! Qualquer coisa, deixa nos comentários a opinião de vocês. Como eu falei, eu não tenho problema com crítica. Se eu tiver errado alguma coisa, eu vou lá e falo se você tava certo. Eu não tenho problema com nada. E eu escuto todo mundo. Entendeu? Eu não tenho um negócio de ser 100% uma bandeira, 100% outra, não. Sem enxergar. Isso aqui tem algo bom, isso aqui tem algo bom, isso aqui tem algo ruim, e algo ruim. Cresci assim, porque que eu vou ser diferente hoje. Valeu!